Muito bem, nós estamos aqui no Luís Aqueiróis. A continuidade da Avenida da Coeb já começou a ser trabalhada, o prefeito Fabranteio está aqui visitando, retomada dos trabalhos, a Secretaria de Infraestrutura, abertura desta importante via, que vai interligar as duas comunidades, com a unidade do Luís Aqueiróis com a pambulha. E aí... Não é verdade? Tem que trabalhar, não é verdade? Trabalhar! Tem que fazer brujos também, vai ficar brujo. Não, vai ficar brujo, de certeza, tem que ficar brujo. Olha aí, vou falar aqui com essa senhora.